Oi galera, diva, diva, tudo bom? Gente, não reparei na minha cara, vou adaptar o óculos, que tal? O negócio tá feio. E eu tô aqui na 25 de março e vim fazer um mini vlog pra vocês, tá? Eu tô aqui no restaurante São Bento, vim trazer minha mãe pra conhecer. Vou puxar um pouquinho pra vocês. Tá um pouco escuro. Quem não pode fotografar lá dentro, olha o que diz, ó. Então eu vou mostrar alguns flashes pra vocês lá, tá bom? E eu mostro um pouco da 25 e depois eu tô começando a fazer algumas coisas das cumprinhas da 25. É um pouco, vem comigo. Eu tô aqui no restaurante São Bento, vim trazer minha mãe pra vocês lá, tá bom? Gostei de São Bento, conhecendo, lindo, maravilhoso, espetáculo. Então, gente, vou explicar aqui. Eu tô fazendo aqui, eu vi com a minha mãe, pra gente fazer umas compras. E aí eu parei aqui no mosteiro, né? Que é mais tranquilo de gravar. Vai dar pra gravar andando na 25 de março, porque eu vou ficar sem meu celular, né? Cês sabem. Mas eu vou gravar um pouco lá embaixo, vou tentar fazer algumas coisas, né? Temos de vergonha, gente. Temos de vergonha, esse negócio é logo. E eu vou tentar mostrar o máximo que eu pudesse, de algumas coisas. Tô aqui no mosteiro e aqui depois eu vou pra 25 de março e aí eu vou tentar mostrar algumas coisas pra vocês, tá bom? Tchau. Tchau. Aqui não é barato, ó. É caro que só. Quanto é? É 9, né? É 20. Aqui é 7. Vai dar 7. Papete, não é? Esse aqui é que vai dar 7. Papete? É. Ó. Tão fazendo o que aqui, mano? Tão comprando aqui a fria. Vou tentar o tapete da fila. Tchau. E aí 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 Mercado, né? Mercadão. Mercadão de São Paulo, né? Tá gostando aqui do pastelzinho? Gente, olha o tamanho desse sanduíche. Era só uma, eu dividi com a minha mãe, mas enorme. Você coloca o que você quiser dentro. Coloquei milho, cenoura, peito de peru. Aqui no Mercadão. Deliciado. Oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bom? Estou aqui com a minha mãe de novo. E a gente vai mostrar um pouco das nossas comprinhas da 25 de março. Vocês viram aqui embaixo que eu coloquei um pouco do vlog da gente lá na 25, né? Vamos ver a sua experiência na 25. Ah, maravilhosa, né? Morrendo bastante. Falando hoje. A gente teve uma experiência boa e ruim, né? Porque também a gente foi assaltada lá, roubaram o almoço dela. Eu conto depois pra vocês. Mas a 25 é sempre uma grande aventura, né? A gente fez algumas comprinhas rápidas. Eu vou mostrar algumas coisas pra vocês, assim, do que a gente comprou. Não foi muita coisa, mas espero que vocês gostem. Então, se você quiser ver tudo que a gente comprou na 25 de março, fica no vídeo, fica no vídeo. ...jogada. Vamos lá, tá arrumada, tá bem assim, se quiser com a titeirinha. Eu, caí na bexilha aqui toda, arrumada. O ladrão me tocou, porque eu era dondo. Então vamos lá, como é que tá? Então, primeira experiência que a gente teve da 25, a primeira lição que a gente deu na 25 de março é... Olha, gente, vou dar um conselho a vocês, quando vocês forem para a 25 de março, não façam com ele. E com o dondoca, não. Eu sei. Toda de cachecol, toda arrumada. Aí o ladrão vai começar a me achar com cara de dondoca, né? Vocês vão toda jogada, largada, gente de Havaiana. Eu tenho que ir mais largada possível, viu? É outra coisa. Lá tinha muito policial, né, mãe? Muito, bem. Muito, eu vi demais. Mas ela também tinha muito. Mas roubaram uma bolsa minha mãe bem rápida, ela nem percebeu. As coisas que estavam comigo, eu consegui segurar. Mas ainda bem que não foi nada de documento, nem nada. Foi umas bolsas que ela tinha comprado. E aí o rapaz levou e ela nem lembrou, a gente só percebeu quando chegou em casa. Ah, mas bem que eu percebi um empurrão, né? Não achava que era do ladrão. Isso. Mas aí então fica a dica pra vocês, né? Que se for na 25 de março... Ó, vai bem largada. Tem um cuidado. É. Arrumada não, viu? Vai bem despojada. Cara de... Largadona. Tá bom? Eu gostei. Então vamos lá começar. Vou começar pelas coisas da minha mãe, né? A gente vai mostrar... Assim, não vou mostrar nada detalhadamente. Vai ser só por cima. A gente vai dizer mais ou menos o que é e o preço. Tá? E a primeira coisa que a gente comprou lá foi as armações, né mãe? Foi. Foi essa e tem outra, não? Tem outra. Cadê a outra? Da outra. Ela comprou essa armação aqui. Vou tentar dar uma focada pra vocês verem. Comprou essas duas armações. Minha mãe queria uma armação de grau e outra de escuro. Essa aqui é da Emporio Armani. Emporio Armani. Emporio Armani. E ela é assim, né? Não, senhora. Ela foi quanto, mãe? Foi depois de 35. 35. E essa aqui que é a de óculos escuro, né? Que é a outra. Que é a da Tiffany. Foi 45. Foi um pouco mais caro. Mas é bem bonito, né? Ela também quer tirar isso aqui e colocar os óculos. Os graus, né? E o escuro. Então, são armações que aparentemente são boas, né? A gente não tem muita certeza. Só com o tempo. Mas que foi num preço bacana. A minha foi uns 300 reais ali. Quando eu comprei em ótica. Então às vezes vale a pena. Então tá com os reloginhos. Outra coisa que a gente comprou foi esses relogiozinhos, né? E os relogios. Os relogios são bem conhecidos na 25 de máscara que não acaba levando, né? Agora que estão em conta e as pessoas às vezes compram pra vender. A bateria você sabe que não é boa, né? A bateria é péssima. Mas depois que você troca a bateria fica bem, né? Porque acho que é só realmente trocar a bateria. Porque quando você compra acho que a bateria dura o máximo um mês. Não. É, um ano. A minha durou pouco, mas... E tem depois que trocar a bateria e acho que fica legal. Né? Esses relógios, né? Entre 30, né? Trinta e quarenta. Então às vezes são relógios de marca, né? Entre aspas. Esse é da... Qual? Esse é da Tommy, da Gavin, então... É um relógio aparentemente de marca, né? Mas você sabe, né? Mas não é tão marca assim. Então de repente você quiser comprar um relógio ou alguma coisa. É... Já venho na 25 já... Na época que eu venho na 25 há uns anos, achava que valia bem mais a pena, né? É, hoje. Agora acho que tá muito caro as coisas. Essa época que a gente foi, que no final do ano realmente... Além de ser lotada, eles aumentam muito o preço por causa de dezembro, né? Já fui uma vez no dezembro na 25 e é impossível, né? De ir lá. Porque é lotada, eles aumentam bastante. Mas eu acho que já valeu mais... Tem algumas coisas que ainda valem a pena, mas tem outras que não valem a pena pelo risco que você corre entrar lá, né? Tem esse respeito lisinho. Tem essas outras coisas aqui que a gente comprou, que eu também comprei um, né? Vou logo mostrar o que eu achar aqui o meu. Que eu também comprei um. Porque eu gosto...